E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Balls Novel S2, e galera, eu trago pra vocês a análise do trailer de gameplay da Caulifla e também do teaser do modo história que traz o Bardock numa clara referência ao início do jogo base. Então, serão alguns detalhezinhos a mais, além do que foi apresentado na TV de Contam. Nada gritante, mas eu acho que contextualiza pra quem ficou bugado com esse negócio do Bardock principalmente. Enfim, primeiro sobre a Caulifla. Pelo que a gente vê, o moveset base dela parece ser inspirado na Kefla, só que com algumas modificações. Tem uma grande reclamação histórica nesse jogo que eles reciclam demais o moveset, eu concordo plenamente com isso. Eu mesmo já falei de várias DLCs nesse canal que eu acho que eles deveriam ter dado um acabamento maior, ainda mais sendo o conteúdo que você paga um dinheiro, além do que já foi comprado no jogo. E eu não tenho problema nenhum de ter um conteúdo adicional pago. O negócio é ser bem executado e agregar valor ao jogo. E o que eles estão tentando fazer como resposta não é exatamente parar de reciclar, mas fazer uma reciclagem um pouco mais inteligente, digamos assim. Onde você vai pegar alguns elementos dos demais personagens, como os soquinhos da Kefla, que estão aqui na Caulifla, e fazer algumas adaptações. Foi até o caso do Godita Base, que eles compararam todo o moveset que ele mostrou com outros personagens, e dava pra ver que ele pegava soco, chute, de personagens diferentes, né? Se não me engano, até de algumas variações do Goku. Então pode ser o caso da Caulifla, apesar de eu não conseguir identificar tudo no momento atual, porque é muito moveset. Esse jogo tem vários personagens, o que nós podemos considerar como um avanço ao que acontecia antes, pelo menos. Mas ainda assim tá longe do ideal, né? Não deveria ser dessa maneira, mas sim você fazer um moveset totalmente feito do zero. Dito isso, na parte 2 especiais, nós temos o Super Double Crush, onde a Caulifla usa as mãos pra concentrar o Kidan, que são as blasts que ficam no cenário. E é possível que você aperte mais uma vez o botão pra fazê-las voltarem, deixando esse ataque um pouco mais técnico, e essa camada aí, né, de você poder usar na hora que você quiser. Acho que é o Super mais interessante que ela tem de longe, né, por ter esse tipo de atributo, ter uma criatividade que eles estão colocando aqui, pra não ser simplesmente um ataque de blast. Então nesse caso eles mandaram bem. Também temos o Super Crush Cannon, onde o jogador pode segurar o botão do tiro pra aumentar o poder do Kidan, então tem uma carga na blast de energia. Então provavelmente você consegue controlar a intensidade do poder. Isso é legal, né, pra não ser apenas uma variação, né, pelo menos duas, a gente vai ter aqui dentro, apesar de, em quesito de nova ação, ele não ser tão diferente do que foi visto anteriormente em DLCs e tudo mais. Mas há essa tentativa, né, agora, dos conteúdos do Snowverse, de um ataque ter algumas variações diferentes ou condições adicionais pra que você possa usar, e com certeza isso é interessante. E no caso do Ultimate, a Crush Stringed, ela tira as blasts Kidan e finaliza com a Kikorra, que é um grande ataque direcional. Isso aqui, né, de você ter esferas de arremesso um pouco antes do ataque final, deve ajudar pra ter um hitbox mais eficiente, porque se o personagem recebe as duas blasts iniciais, ele deve ficar parado no local e receber o terceiro hit. É um ataque interessante na forma que ele funciona, mas os visuais deixaram a desejar, talvez pudessem ter colocado uma animação mais polida, algum tipo de incrementação maior, não sei, né, ficou um pouco simples demais pra ser o Ultimate de fato. Então, no geral, aparenta ser uma boa personagem, nada de surpreendente, mas ainda sem execução foi legal, e eu acredito que essa DLC se beneficiaria muito de um quarto personagem, possivelmente do voto heróico do jogo, onde os jogadores puderam escolher entre vários personagens, com o Goku do Extinto Presságio, o Bergamo e o Dispo. Mesmo que seja o Goku, né, que é bem provável que aconteça pela alta popularidade, ainda deve ser interessante, né, julgando que eles vão pegar um pouco lá do Ultra Instinto completo e colocar nele, ainda mais que essa versão completa já tentava ser, né, o Ultra Instinto definitivo, pegando algumas habilidades do Presságio. Mas, de qualquer forma, torço pra ter quatro personagens pra dar uma encorpada maior nesta DLC. Dito isso, sobre o modo história, ele vai ser focado no Dragon Ball Super Broly, como foi confirmado antes, E pra quem tava na dúvida, o site oficial de Dragon Ball falou que ele acontece logo após o primeiro pacote, então, o primeiro pacote termina, o Legendary Pack 1, você vai começar a história do 2, né, então é bem contínuo, e o cara que for comprar as duas DLCs depois, ou o pacote completo, ele já vai ter essa história, podendo jogar até o final, né, então é interessante como eles acabaram distribuindo isso. Nós podemos ver mais algumas alterações temporais do Fu, e no meio da batalha do Godita Blue e o Broly, o personagem vai usar uma técnica pra fazer o Godita voltar da forma base, uma espécie de limitador. Então, o herói até tenta, né, tirar essa técnica, mas não dá, né, ele acaba voltando pra essa forma base, provavelmente pra justificar do porquê que eles estão adicionando a base nessa DLC, né. Sei que eles precisam justificar isso, mas eu achei uma alteração curiosa, porque ele não teria como enfrentar o vilão nesse momento, né, então o Broly estaria bem mais forte do que o personagem. A Caulifla também aparece como intrusa, mesmo não tendo nada a ver com esse filme, e assim, apesar de parecer pela imagem que o Fu estaria alterando a timeline pra ela estar no local, Eu imagino que não, me deu a impressão que ele até não tava esperando que ela aparecesse naquele momento, e quem sabe são os próprios patrulheiros do tempo pedindo ajuda, né, pra que ela consiga ajudar o Goku nesse momento, né. Pode ser que seja tudo obra do Fu, aí já entraria no clichê das alterações, mas se forem os patrulheiros usando como ajuda, como já aconteceu no passado, aí seria mais interessante, até porque tende a equilibrar melhor toda essa situação. E uma outra coisa bem curiosa é o teaser do Bardock, o Fu viaja na linha do tempo para o início do Snowverse 2, e é naquela batalha do pai do Goku contra o exército do Frieza, que é uma cena bem emblemática do jogo, tá naquela qualidade de CGI, né, que é legal que eles estão fazendo mais uma vez, realmente bem acima da média, né, isso que eles fazem com os estúdios terceirizados, e a voz da Kaioshin do tempo, que foi inserida no trailer postado lá no site de Dragon Ball, fala que há uma conexão entre a linha do tempo aqui, né, se questionando o que que isso significa. Então dá a entender que não apenas ele vai usar a linha do tempo base do filme, mas como ele vai conectar isso com uma outra, algo que a gente não viu antes. E pelo fato dele tá remetendo ao início do jogo, eu não creio que seja por acaso, em um fanservice barato, pode significar algo maior, né, a gente até falando em um Dragon Balls Noverse 3, né, que teria alterações ainda mais agravantes, e dá pra ver que essa história tá buscando uma certa grandiosidade, eu espero que não seja apenas marketing, mas que eles brinquem um pouquinho com isso, e quem sabe ela não possa ser uma DLC que fará um caminho pro futuro jogo, estabelecendo o Fu como um vilão de fato, que era até uma teoria, digamos assim, que eu tenho, que eu já fiz um vídeo no passado, de que essas DLCs estão muito mais pra uma conclusão desse jogo do que qualquer outra coisa. Mas óbvio, pode ser uma coisa mais restrita esse conteúdo, não tem nada a ver com o futuro jogo, o que ainda é interessante porque o jogo base, e até os Noverse 1, seguem esse modelo, né, você vai nos arcos de Dragon Ball, vai ter algumas distorções e pronto, ele não tenta criar uma linha de história completamente alheia a isso. E eu acho que se a gente for pensar no futuro dessa franquia, o que é mais interessante, ao invés de repetir esses arcos que nós já conhecemos, é criar uma linha de história original, fora disso que traga os arcos mais como suporte em si, mas não sendo algo principal. Claro que eles poderiam usar o conteúdo do DBS, que foi adaptado no XV2 daquela maneira, né, de uma forma mais superficial, e teria espaço pra adicionar novos personagens, mais cinemáticas da história, ainda há campo pra isso, mas ainda assim, né, a questão da criatividade, talvez fosse mais interessante seguir essa linha, o que se aproximaria ao Heroes, né, de ser uma história separada da timeline principal de Dragon Ball, e algo que o Noverse já tá desenvolvendo desde o início, mas sempre mantendo esse trilho do que é central. Porque naquele momento, como o Dragon Ball não tava tão forte como ele tá hoje em videogame, fazia sentido eles jogarem mais seguro, mas agora acho que há espaço, né, pra você trazer uma inovação maior. Então, no geral, é basicamente isso, muito obrigado por ver, e se você não tá inscrito na Shag, e se inscreve pra não perder as futuras informações desse jogo, jogos de anime e títulos orientais em geral. Grande abraço, ficando por aqui, e até a próxima, jovens. Fui!